E olha, por falar em rodovias, as do Oeste Paulista e não da região de Rio Preto, como eu disse no bloco anterior, passam a ter novos radares a partir de hoje, viu? Você que é motorista, passa ali pela nova Alta Paulista, tem que ficar atento, tem radar novo, tem que se controlar mesmo para evitar qualquer tipo de multa. A gente sempre fala, né? Radar não é mesmo para você só frear no local do radar, mas é importante você saber para realmente não ser pego de surpresa. Tem que andar no limite da velocidade, sempre abaixo do limite, durante toda a viagem. Pensando na sua segurança e na segurança dos outros motoristas e passageiros. Fazer o seguinte, vou mostrar para você onde estão esses radares. Olha só, na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, na altura de Adamantina, bem próximo ali ao quilômetro 591, a velocidade permitida para veículos pesados, ou seja, caminhões e ônibus é de 60 km por hora e outros veículos, como carros de passeio, velocidade máxima de 80 km por hora. A gente muda aqui, rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo, em Dracena, na altura do KM 131, velocidade permitida para veículos pesados de 80 km por hora e para carros de passeio, velocidade máxima de 100 km por hora. E agora aqui para terminar o nosso giro, nós temos rodovia Homero Severo Lins, na altura de João Ramalho, quilômetro 504, velocidade permitida tanto para carros pesados quanto para carros leves, velocidade permitida de 60 km por hora.